Na Grécia, a primeira greve geral do ano provocou confrontos entre manifestantes e a polícia. A paralisação contra os aumentos de impostos e os cortes nos salários levou milhares de pessoas às ruas de Atenas. A polícia lançou bombas de gás lacrimogênio. A Grécia está no sexto ano de recessão e no terceiro de medidas de austeridade acertadas pelo governo com a União Europeia e o FMI. O desemprego atinge 27% da população economicamente ativa. Na Espanha, funcionários da empresa aérea Iberia entraram no terceiro de cinco dias de greve. Eles protestam contra demissões e reduções salariais anunciadas pela empresa e advogados, juízes e outros trabalhadores da justiça fizeram uma paralisação de 24 horas contra as medidas de austeridade.